Hoje daremos a continuidade ao estudo de juros simples, resolvendo uma questão da VUNESP que apresenta uma peculiaridade. Fernando fez um empréstimo de R$ 19.200 em um banco pelo prazo fixo de 7 meses, a taxa de 24% ao ano. Quanto Fernando vai devolver para o banco no fim do prazo? Primeiro, vamos prestar atenção na pergunta, quanto Fernando vai devolver para o banco no fim do prazo? Ou seja, qual é o montante? Ele aplicou, ele pegou o empréstimo e durante 7 meses houve o acréscimo de juros. Ou seja, o valor que ele vai devolver ao banco é o valor do capital que ele pegou emprestado, mas os juros. Vamos à resolução. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Essa questão é bem simples, mas nós temos que tomar cuidado com as informações fornecidas. Vamos primeiramente anotar quais foram os dados. O capital que ele pegou emprestado, o empréstimo foi de R$ 19.200. A taxa de juros foi de 24% ao ano. E o período de aplicação? 7 meses. Lembra das primeiras videoaulas que eu insistia sobre a questão da unidade? Observe, ele deu a taxa de juros ao ano e o tempo em meses. Não é possível trabalhar assim. Ou você converte 7 meses para anos ou 24% a taxa de juros para meses. Eu prefiro trabalhar, transformar essa taxa de juros de anual para mensal. Por quê? Em um ano, a taxa de juros é de 24%. Ou seja, em 12 meses, a taxa de juros é de 24%. Quanto que ele vai pagar de juros em cada mês? Muito simples. Você vai pegar a taxa de juros e dividir por 12. 24% dividido por 12 é igual a 2. Ou seja, a nossa taxa de juros é igual a 2% ao mês. Muito bem. Tendo os dados, vamos calcular os juros desse empréstimo. O capital foi 19.200, multiplicado pela taxa que é 2% ao mês, durante 7 meses. Tudo isso dividido por 100. Primeiro passo, obviamente, vamos simplificar. Vou cortar um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima e um zero embaixo. E vou reescrever. O juros é igual a 192 vezes 2, vezes 7. Basta agora, para saber o valor dos juros, resolver essa multiplicação. Após esse produto, você vai encontrar que o juros é igual a 2.688 reais. Muito bem. Vamos voltar ao enunciado da questão. Quanto Fernando vai devolver para o banco? Olha só. Dá uma olhada na alternativa C. 2.688 reais. Nós encontramos aqui o valor de 2.688 reais. Mas esse é o nosso juros. Tomem cuidado. Ele está perguntando quanto Fernando vai devolver para o banco no fim do prazo. Ou seja, qual é o montante? O montante é igual ao capital mais os juros. Na nossa questão, substituindo os valores, o montante é igual ao capital de 19.200, mais os juros de 2.688 reais. Realizando essa soma, encontramos um montante de 21.888 reais. Aliás, comparando com as alternativas, 21.888 reais. Muito bem. Essa aqui é a alternativa correta. Espero que tenham gostado. E confira o próximo vídeo sobre juros simples, que ele vai trazer uma peculiaridade muito interessante. Nós vamos ter duas situações diferentes. E eu vou deixar você curioso para dar uma olhadinha lá e conferir essa próxima questão. Um grande abraço e obrigado.